O que você quer? O que você quer? Eu só te peço não me ligue nunca mais Não quero ver-te ou saber que estás presente Porque você ainda está em meu coração Mas meu motivo para voltar a querer-te Se acaso crer que o meu amor não vai passar Mas meu orgulho vai me levar a esquecer-te Não te prometo que também não vou ficar Mas em tua vida não vou mais estar presente Não vai embora, ai, 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 amor Não vai embora, ai, 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 amor Chote que mataram, chote que machuca Mais um sucesso Mais um sucesso do nosso primeiro domení Mais um, mais um Ah, perdoa-me E não, não, não Com novidade Eu te juro que perdi toda a razão E só peço tu perdão pro meu engano Por isso a minha vida É um calvário eterno Pois pensa em toda A missão A falta do meu amor Vive entre guerras Condenado Abandonado Coração Esperando que um dia Volte na igreja Sei que tudo isso Foi uma besteira Que aprendi que a solida Me castiga Oh, e não estás aqui Sou já arrependido E me lembro dos teus Grave e lávidades Que a minha vida Deitado Eu dormei Já não sinto pena Pois não me querias Eu chorava a noite e dia Por teu amor Mas teu sentimento Luz no meu caminho Era como o sonho Na realidade E voltastes Para pedir meu perdão Deixa eu te dizer Meu nasceu de pedra E tanta falta Eu sentia de você E agora eu só peço Por favor E que não venha mais Porque eu não volto atrás De uma falta E prisioneiro Não posso te querer mais E nunca mais Nós somos mais um socorro Por tua culpa E vai tarde Então fique só Porque eu era só tu E te entregava a alguém mais E não, não, não Não vou viver Não, 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 não Não vou viver Chora, minha guitarra Chora, minha guitarra Jora, minha guitarra Eu quero ouvir você Eu não sei por onde começar No meu diário o tempo não quer passar E a dor que sinto por você Me atinge o corpo todo Não consigo mais se esquecer Estou sofrendo muito por você Eu sei que nunca mais vou conseguir se esquecer Eu juro nunca mais vou me apaixonar Me iludir amor Estou sofrendo por você Mais um sucesso Mais um sucesso Vem cá minha vida Preciso te ter Perdoa se te fiz sofrer Não quero outro bem Eu só quero você Meu amor Baby, vem me ame Lembro do seu sorriso Volte logo pra mim Por onde eu ande Lembro de você Ai, eu não consigo te esquecer Meu bem Eu sei que te perdi Eu sei que te perdi Eu sei que um dia vai voltar pra mim E esse dia mal posso esperar Eu vou te amar assim Me olho nos olhos Baby, eu sei que você foi feito pra mim E os meus dias não são nada sem você Ele faz feliz Eu quero só você Por onde eu ande Lembro de você Ai, eu não consigo te esquecer Meu bem Eu sei que te perdi Eu sei que te perdi Por onde eu ande Lembro de você Ai, eu não consigo te esquecer Meu bem Eu sei que te perdi Eu te peço perdão Eu só não tô tá guiado Tá guiado, tá guiado, tá guiado Mais um Mais sucesso Papara, papara Papara, papara Essa guitarra sempre me amava É o que acontece Meu amor, eu já não aguento essa guerra com teu pé Estou vivendo infeliz Me acusam de facente, não mentir Que eu é perfeito, vou você me envolver E sei que na forma que eu tenho um dinheiro não é legal Não importa, te quero e eu só vivo para ti Papai não vai te ajudar, esse amor vai fracassar É o que acontece, é o que eu sinto por ti Se a mulher é por favor, não põe em risco o nosso amor E se a vida é compromisso, eu vou cumprir Meu amor, não imaginas quando eu estou por perto e alguém fala mal de ti Por que assim? Você não é meu destino, mas quem sabe com você eu posso até seguir assim Pois eu tô sem ser legal, não importa papai Que me tenda, acontece essas coisas, eu também vivo para ti Mas o que quero é o coração, sei o que quero é teu amor Estou do lado, o que me importa é só tu Então com Deus buscame uma liberdade plena E cada vez a liberdade eu descobri Papara! 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 Mais um do nosso primeiro DVD também, claro Mais sucesso E o quê? Eu não me dei Ah, uh, uh, uh A sua decisão está tomada de paz A outro lugar Quem sabe aonde irás E com quem estarás Depois de mim E de repente sem pensar Tu te vais daqui Sabendo bem Que eu não poderei viver Se não estás aqui junto a mim Se tu te vais Sai mais que fica ao meu ponto de morrer Ao ler essa distância e eu sozinho aqui Se te vais de mim Se tu te vais de mim Se tu te vais A vida não será o local que antes foi Te juro que feliz jamais eu vou ser Se te vais de mim Se tu te vais Se tu te vais Amor de mim Eu não serei feliz Não, não Se tu te vais Se tu te vais Se tu te vais Amor de mim Eu não serei feliz Não, não Se tu te vais Se tu te vais Se tu te vais Amor de mim Amor de mim Amor de mim Sonhava que estava ao teu lado Tentava em ti Em neve Em prima noite Então gritei Vamos lá Oh, vamos lá Eu lembro que de noite Teu nome chamava Me buscava sempre Muitas vezes Mas os beijos Aéreo E na queima Teu cativo Como um sonho Esquecido Posso embora Se explicar o porquê Só pensasse mesmo em ti Em minha paz Tu levaste por quê Vem me Amar-me muito Essa noite E de manhã Eu vou sofrer Por que Não sei viver sem você Em teus braços Eu não encontrei Eu sempre saía Pelo mundo Escapava de noite Sempre eu via Os olhos de Vamos lá Oh, vamos lá Estava escondida Com o vizinho Jurava que estava só Com as amigas O nome não havia lá Deixa de ser Oh, um sonho Esquecido Posso embora Se explicar o porquê Só pensasse mesmo em ti Em minha paz Tu levaste por quê Vem me Amar-me muito Essa noite E de manhã Eu vou sofrer Por que Não sei viver sem você Em teus braços Eu não encontrei Iê, 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 iê Opa! Que sucesso nosso no DVD Vem, guitarra! Vamos, guitarra! Só no panquia Panquia! Só no panquia! Mais um! Mais um! Mais um sucesso! Vamos, Amazonas! Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei Meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim Paixão E logo o tempinho Eu te falei Meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Logo você que era acostumada A brincar com outro coração Não é melhor me perguntar Qual a melhor saída Eu sofri muito por amor Agora eu vou Custir a vida Chora e me liga Implora Meu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora e me liga Implora pelo teu amor Pede por favor Quem sabe um dia Eu vou te procurar Vem semana, Amazona É pra se apaixonar, bebê Vem semana, Amazona Que viva Chora pra largar Vem te embora, vem Mais um Wilker O nome da emoção Assina o Wilker Primeira vez que o amor se entrega Minha vida vai bem E você entende que isso não é bom Diante, ante a maré Eu vi ter aqui outro amor Em meu coração Foi tão forte assim Me sinto apaixonado Se quer saber, se quer saber Terás todo o carinho Que sinto por ti Eu já não sei Que o coração quer dizer Um coração inocente Um coração que tanto te amou Os águas que me mais profundo De minha alma sinto o teu amor O amor em ti não foi uma ilusão Me lembro e esqueço o que eu vivi Por que me curastes quando estava sofrendo Perdido com o coração partido E foi no lava-nave Como um sonho Quero te pedir que nunca me abandone Tu me abraçastes quando estava frio Foi no lava-nave O amor surgiu Amor foi nesse clima que rolou um bebe Teu corpo me fascina como eu te desejo E tu te faz amor sem teu carinho Amor em um lava-nave O amor surgiu Amor em um lava-nave Só mais que machuca Amor em um lava-nave Amor em um lava-nave Amor em um lava-nave Pensando em você E das matérias Você é preferida Mas não passa as horas Pra poder te ver O tempo não quer mais passar Me leva a pensar Começa a apertar o meu coração Não quer mais passar Não quer mais passar Começa a apertar o meu coração E tiki-tiki-taqu E parou quando a hora chegou De ouvir o meu amor E agora tiki-tiki-taqu Eu vou esperar o relógio Eu vou quebrar E o tempo não vai passar Pra gente tiki-tiki-taqu E parou quando a hora chegou De ouvir o meu amor E agora tiki-tiki-taqu Eu vou esperar o relógio Eu vou quebrar E o tempo não vai passar pra gente se amar Tiqui-tiqui-taqui Tiqui-tiqui-tiqui-taqui Tiqui-tiqui-taqui Mais um sucesso E chega de ser envolvido pelo teu olhar Que sabe me hipnotizar Eu te confesso que sinto atração por alguém Mas só você é o meu bem Por quê? Não acredito Por quê? Nem eu lhe explico Por quê? Você me traiu Por quê? Eu acho que era outro alguém Foi só uma aventura Vou te deixar só de te tocar Foram beijos tão banais Eu tinha choque quando eu vi Eu não queria te ferir E eu te ouvir tudo eu te perdi Se pudesses me perdoar Sentimento 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 você não pensou Sentimento 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 É de você que eu preciso Sentimento É de você que eu preciso Sentimento Você não pensou Sentimento Posto no meu poder Sentimento Jogado Jogado Ohücklich Oh 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 Só quem tá gostando dá um gritinho! Recebe Jorge!